Olá gente, hoje é domingo, dia 9 de dezembro de 2018, estou aqui em José Lange, atendendo aqui no consultório e queria aproveitar para desejar um feliz natal de já para todos que estão me assistindo, um feliz ano novo para você, para sua família, um ano de 2019 de muitas conquistas, de muitas felicidades, ok? Um grande abraço, Laércio Arruda!